Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, Boa noite. Sr. Ministro, nós, Portugal e Espanha, têm excelentes relações bilaterais, mas também temos excelentes relações bilaterais entre o Norte de Portugal e a Galiza, geridas pelo nosso Governo, pela Junta da Galiza, mas também pelo papel ativo da CCDRN. E não podemos esquecer aqui o papel das Eurocidades, dos Agrupamentos Europeus de Cooperação Territorial, do Consulado de Portugal, em Vigo, e também do nosso Instituto de Camões. E graças a esse excelente ambiente que se vive na região Norte e a Galiza, temos permitido atrair muito investimento estrangeiro, em especial no setor automóvel, que o Sr. Ministro falou há pouco, e se focou no aumento das exportações, no setor automóvel, em concreto, e aqui também temos o papel do ISEP na atração de investimentos estrangeiros, não é de agora, já tem alguns anos, e que nós também temos que relevar. Mas o sucesso desta atração de investimento levou a uma redução drástica do número de desempregados, portanto, hoje a região Norte quase que está em pleno emprego, sobretudo na zona de fronteira, e precisamos de mão de obra. Todos os seus colegas da economia e da administração interna já se foi colocada a esta questão. Nós precisamos de atrair mão de obra, em especial dos PALOPs, mão de obra qualificada, queira trabalhar e que se queira inserir nas nossas comunidades. É preciso resolver algumas burocracias, nomeadamente a articulação maior entre os consulados e o CEFE para a obtenção dos vistos de trabalho, para as autorizações de residência, e em especial para as renovações das autorizações de residência. Não faz sentido irem de Valença, ou de Serveira, ou de Viana, ou do Porto, de x em x tempo, para fazer novamente a renovação. É preciso aqui maior articulação para não se pôr em causa estes mesmos investimentos. Em segundo lugar, a segunda questão tem a ver com uma candidatura das Fortaleiras Avaluartadas da Raia que envolve os municípios de Valença, Almeida, Marvão e Elvas, a Património da Humanidade. O dossier foi entregue no dia 21 de dezembro. Temos o apoio de muitas entidades, isto é uma candidatura importante para a afirmação da nossa fronteira, uma fronteira de paz, nomeada de conflito, também para o desenvolvimento do turismo e do interior, e contemos com o apoio do Ministério que tutela, nomeadamente da Comissão da Unesco, do Sra. Embaixador da Unesco em Paris e de V. Exª. Podemos contar, estes municípios podem contar e Portugal pode contar, é a questão que lhe deixo. Muito obrigado.